Boa noite, 25 minutos aqui na Rádio Globo, 7h25 agora, eu tenho o prazer de receber a Maria Eduarda e a Joyce que estão com a gente, são da Sorridentes, a Sorridentes é a maior rede de clínicas odontológicas do Brasil, Franco 708, quase esquina com a Batista e está uma Franco antiga, Avenida Independência, ela está aqui juntinho com a gente, quem é a Maria Eduarda e quem é a Joyce? Maria Eduarda? Eu sou a Maria Eduarda. Maria Eduarda e você é? Joyce. É a Joyce, né? Maria Eduarda, você na Sorridentes, o que você faz na Sorridentes? Conta pra gente. Não, a Sorridentes, eu sou a dentista avaliadora e clínico geral e estou fazendo especialização de harmonização também. Então quando a pessoa chega lá pra fazer uma avaliação, sempre falo aqui, né, que é pra pessoa ir lá fazer avaliação, precisa fazer um tratamento de canal, quando vai colocar aparelho ortodôntico, quando vai fazer um implante, passa por uma avaliação, eu falo sempre que a avaliação é sem compromisso, né, a pessoa pode estar lá indo pessoalmente, Avenida Tamar Franco 708 ou ligando, né, pro 3211, 5830, marcando a avaliação, então passa por você, né? Isso, esse primeiro contato do paciente na Sorridentes é comigo, onde a gente passa por uma avaliação, uma consulta inicial, onde a gente vê todo o que o paciente precisa e lá é tudo esclarecido, todas as dúvidas. Diante do que o paciente precisa, a gente encaminha pros especialistas, lembrando que lá na Sorridentes a gente tem todas as especialidades, atendemos e fazemos todos os procedimentos dentro de um lugar só, dentro da clínica. Dentro da mesma clínica, você faz todo tipo de tratamento, não precisa ir pra um lugar, pro outro, né? Não. É tratamento de canal, aparelho ortodôntico, implante, faz tudo ali, num lugar só, na mesma clínica, né? Isso mesmo. De acordo com a necessidade do paciente. Então você é que faz aquele pente fino, né? Isso. Faz um raio-x, se tá tudo ok, o que a pessoa precisa fazer pra conquistar aquele sorriso bonito e saudável, né? Sim, sim. Ótimo, ótimo, ótimo. E a nossa querida Joyce, né, Joyce? Isso. Joyce, você é da Sorridência, qual que é a sua função lá, Joyce? Conta pra gente. Então, eu sou gerente da clínica, como a Eduarda falou, é uma clínica completa, né? Então você tem a responsabilidade de tomar conta. De tomar conta. Sou muito amigo da doutora Graziele, né? É, né? Então é você que toma conta de tudo ali, de todos os profissionais, que organiza tudo, né? É uma grande responsabilidade, né? É, bastante. Já que é uma clínica grande e tem um horário de funcionamento especial também, né? Temos. A gente funciona de 8 da manhã às 20, sábado de 8 às 14 horas, então o nosso horário é bem extenso, dá pra atender todo o público, até as pessoas que trabalham no comércio, também é tranquilo e a gente sempre faz de uma forma pra ser acessível, né? Nossa prioridade é sempre atender da melhor forma. De 8 da manhã às 8 da noite, o horário é bem puxado, né? Bem extenso. Também facilita pra quem trabalha, né? Na hora do almoço, também pra depois que sai do trabalho, 5, 6 horas, dá tempo da pessoa que tá fazendo o tratamento. Muita gente fala assim, mas eu não fiz o tratamento porque caiu o meu horário de trabalho, eu tenho que escolher entre o trabalho, entre o tratamento, então não tem isso. Tem o horário estendido e ainda funciona no sábado, 8 da manhã até as 12 da tarde, né? Exatamente, e o fato de ter todas as especialidades, como a doutora falou, a gente tem sempre 4 dentistas de plantão diariamente, então às vezes o paciente tá com dor, tá com alguma coisa, a gente nunca deixa de atender, mesmo não sendo o dia do especialista dele, a gente tá sempre ali de prontidão. Ótimo, ótimo. E quais são os tipos de tratamento que a Sorridente está oferecendo hoje? Olha, a Sorridente tem todos os tipos de tratamento, né? Temos odonto-pediatria, tratamento endodôntico, que é canal, prótese, implante, harmonização facial, né? Agora com a doutora Maria Eduarda, temos a parte ortodôntica, eu acho que eu já falei, a gente ainda continua com um preço muito bacana, isso é muito importante enfatizar. Temos periodontista, né? Ciso. Isso, extrações de ciso, extrações cirurgias. E a parte de clínica. A parte estética também, né? De lente de contato, clareamento, agora chegando no final de ano, né? Peraí, lente de contato, não é só pra vista, não? Não, não. Como é que é isso? A relação da odontologia é como se a gente fizesse uma capa nos dentes, mudando o formato, a cor, a posição, o que incomoda o paciente, de uma forma de um tratamento definitivo. Ah, entendi. Então a pessoa coloca uma lente, aí muda tudo no dente. E você já vê esses famosos aí, com sorriso lindo, maravilhoso, branquinho e tal, é tudo lente de contato. Você colocou recentemente, acho que foi a Débora Sepo, né? Que até fala que ela tinha colocado, coisa e tal, que ela é diferente, mudou, ficou com sorriso até, bonitão, né? É uma lente de contato, né? Isso, isso aí. Ah, bonito, né? Puxa vida, né? E esse mês de novembro? O mês passado a sorridência com a campanha dos implantes, né? E esse mês de novembro? Tem alguma outra campanha? Então, esse mês a gente está com a campanha Novembro Azul, né? Trazendo essa consciência da saúde como um todo. E também estamos na campanha do Botox Day. A gente vai ter o dia 22, na próxima sexta, sexta da semana que vem, um dia totalmente voltado para a harmonização facial. E aí vai ser um dia que a gente está promovendo, a doutora Eduarda vai estar lá na linha de frente. Doutora Eduarda, o que é Botox Day, doutora? Botox, você disse que é para corrigir, assim, as ruguinhas, mas explica isso. O que incomoda a mulherada, né? Não, pera aí, você é só mulherada não. É, homens também, agora estão mais vaidosos. Mas, assim, são aquelas ruguinhas que incomodam. Tem um amigo nosso que é muito vaidoso, você até olhou para ele, mas tudo bem. Mas, explica para a gente. Esse que é a harmonização que você fala? Isso, a harmonização a gente faz com a toxina botulínica, que é o Botox, né? Que são para tirar as rugas. Tem as pessoas mais velhas, elas já fazem para corrigir as rugas existentes. E as mais novas, né? Os jovens já estão aqui fazendo como forma preventiva. Temos preenchimento labial também, para tirar o bigode chinês, fazer o lave para todo mundo ficar bonito. O que é bigode chinês, né? Essa linha de expressão que a gente tem aqui no nariz, na hora que a gente sorriu. Sim, fica marcado, né? Olheira também, ó. Limpo de papada, tirar esse papozinho aqui, ó. Olheira, você tem que colocar no Hugo, nosso amigo aqui. Tem que pegar com olheira, assim, que meu Deus do céu, né? Então, aí, dia 22 é um dia totalmente dedicado. Dia 22 agora? Isso, sexta-feira. É, sexta-feira. Próxima sexta-feira. Vai ser só no dia 22, esse dia? Ou é a Botox Day, né? Isso, dia 22 é o Botox Day. O que é o Botox Day? É o tratamento do Botox com condições especiais. Opa, todo mundo gosta de condição especial, né? Puxa vida. Mas durante o mês todo nós estamos fazendo esse atendimento, eu estou lá todos os dias e como especialista, estou pronta para fazer o atendimento. Querendo fazer, é só sinalizar na recepção que a gente tem. Ok, isso é harmonização facial, então tira açouga, esses pés de galinha, as marcas de expressão, aí o Botox tira tudo isso. Mas a pessoa pode ir lá, fazer uma avaliação com você? Pode, pode. Faz a avaliação, a gente vê a necessidade do paciente e a gente faz o agendamento de aparelho de cá. E aquele pedido do paciente também, né? Às vezes fala, eu quero preencher aqui, mas não quero aqui, essa aqui eu quero deixar. Tem gente que é alguma marca. É, cada caso é um caso, né? Como o nome diz, é harmonização. É para a gente harmonizar o rosto do paciente, não é para transformar ele. Ah, mas já transforma, viu? Puxa vida, viu? Meu Deus do céu. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso acordo. A doutora, mais alguma coisa? Não, não, só convidando mesmo, né? Quem tiver interesse de estar buscando essa harmonização oficial, a doutora vai estar a postos lá no dia 22, mas a gente está o mês inteiro com a companhia. Opa, isso é bom. Então vai ser um prazer atender todos. É só entrar em contato pessoalmente, a Avenida Tamar Franco 708, ou ligar para o 3211... 5830. 5830, né? A equipe está pronta lá para atender. A partir das 8 da manhã, viu gente? Daqui a pouquinho já pode começar a ligar, já pode começar a marcar. A avaliação é sem compromisso. Exatamente. Então liga lá, conversa com a doutora Maria Eduarda, com a doutora Joyce, vai estar marcando a avaliação, né? Aqui, muito obrigado pela presença. Nada, obrigada a vocês. Muito obrigado, tá? Abraço para a doutora Graziele também. Pode ir, sabe? E vamos conhecer a Sorridentes, né? Avenida Tamar Franco 708, ali quase esquina com a Batista de Oliveira. Gente, são 7 horas e 33 minutos aqui no Acorda, Jorge Fora.